Pronto para a partida, é o segundo páreo do programa. Prova especial, Wild Event, atenção. Lá vão eles, largada para o segundo páreo do programa e lá por fora, 4-2 busca a primeira, vai sacando o corpo inteiro de luz, vantagem, freeway speed. Lançada por fora, passou para a segunda, um corpo escasso por dentro, versiprosa em terceiro, cabeça e pescoço, típlo em quarto, terminaram a reta da lagoa, entram pela grande curva, o 4-2 tem a ponta, dois corpos de vantagem. Lá por fora, freeway speed em segundo, típlo aparece na terceira colocação, próximo, versiprosa em quarto, vão da primeira para a segunda metade da grande curva, e fora o típlo manda no páreo, mantém o corpo inteiro lá por fora, de rede as bambas, freeway speed avança na luta pela primeira, segue versiprosa lutando com típlo pela terceira colocação. Quando eles agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final, é o segundo páreo do programa, prova especial, wide event, na ponta, fora o típlo, ele tem meio corpo, um corpo inteiro, freeway speed em segundo, versiprosa vai na terceira colocação, em quarto, típlo a 200 do espelho, na ponta, fora o típlo, segue mandando no páreo, mantém dois e três corpos, vantagem, típlo avança junto com versiprosa na luta pela dupla, fora o típlo tem a ponta, desde o pulo de partida, ele mantém dois e três corpos na primeira colocação, uma luta particular entre típlo e versiprosa, voltando pela segunda colocação, fora o típlo, firme e fácil, típlo na dupla, cruza uma faixa final, primeiro fora o típlo, segundo típlo.